Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 11 do 12, com os fechamentos da sexta-feira, dia 8. E Bovespa ainda próximo da linha de 72.470 pontos. O barulho tinha tentado subir um pouquinho, hoje não conseguiu. E a gente está mesmo, deixa eu traçar aqui a outra linha de tendência. A gente está mesmo muito próximo de um rompimento de projeção desse triângulo aqui. No Ibovespa futuro, a gente tem os triângulos traçados até pelo algoritmo da autoanálise, estão mais bonitinhos aqui, com as projeções colocadas. Se perder os 71 mil, aponta 67 sem se subir para cima dos 74.875 mil. Pode vir até os 77 mil, muito próximo do topo histórico, então não pode ameaçar fazer máxima histórica de novo. Mas esse viés de alta não é a maior probabilidade, visto que o dólar, que anda ao contrário do índice quase sempre, está montando uma projeção de alta. Então o dólar não rompeu ainda o 3,30, está se segurando aqui, então não dá para a gente dar uma compra no 3,29, mas pelo triângulo ele está com uma projeção em aberto até o 3,37. Certo? Não dá para a gente apostar nisso aqui porque tem um monte de resistência aqui no meio. Tem o 3,30, 3,34, os dois estão bem no meio da projeção que vai até o 3,37. Então não tem uma probabilidade tão forte assim, mas puxa um pouco mais para a tendência do Ibovespa cair e do dólar subir nesse final de ano. Vamos falar agora dos papéis. A Petrobras continua entre o 15 e o 15,50, perto aqui dessa linha de tendência do Fibonacci Fan, que está atravessando entre máximas e mínimas ainda, não se soltou disso aqui, e por enquanto está sem projeção por causa disso. Vamos falar agora da Vale 3, que se recuperou, montou um fundo aqui e voltou para os 35 e 48. Ela que abriu melhor, chegou na máxima até 35,95 e acabou caindo no final do pregão. Mas, ainda assim, fechamento maior do que o fechamento anterior, e é por isso que ela subiu. Certo? O candlezinho está vermelho, mas a variação está positiva porque o fechamento está maior que o fechamento do candle anterior. Tem um fundinho montado aqui, tem dois fundinhos montados aqui, parece um ombro-cabeça-ombro montado aqui nesse topo. Se, nesse pedacinho aqui, se na semana que vem a Vale 3 cair e perder, aqui a região dos 34,90, ela vai poder abrir uma projeção de queda até o suporte lá embaixo, nos 32,40. Vamos falar agora dos bancos. O Banco do Brasil segue no meio do caminho aqui nos 30,95. Ele tem o 30,17 ainda como um suporte forte. Está sem projeção por enquanto. Mesma coisa para o Itaú, que deu um pulinho para cima hoje, mas também entre o 40,51 e o 43,38. Está numa área de indefinição. Está sem projeção. E para encerrar, vamos falar do Ambev, que subiu hoje para os R$ 21,00. Fazia muito tempo que ela não chegava nos R$ 21,00. Fechar mesmo aqui nessa região, ela não fechava desde o finalzinho de outubro. Então, ela vem se recuperando só acima dos R$ 22,12. É que ela dá uma projeção de compra. Por enquanto, a gente está torcendo para ela não abrir uma projeção de baixa. Essa que é a verdade. Aqui nos R$ 19,92. E para encerrar, vamos falar do Dow Jones. Dow Jones que vem arrebatando máximas históricas atrás de máximas históricas. Vamos ter que projeitar o nosso Fibonacci para cima de novo aqui. Ele que quando cruzou os R$ 24,176, abriu nova projeção para os R$ 25,477. Praticamente R$ 25,000 pontos. Vai ser a próxima resistência forte. Lembra que o Dow Jones está de cara para o vento. Ele está nas máximas históricas dele. A máxima histórica foi feita nos últimos dias nos 24.534 pontos. Então, não tem topos anteriores. É tudo projeção teórica. Os R$ 24,176 agora são o nosso suporte seguido dos R$ 23,890. Agradeço muito a presença de todos. Até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. Agradeço muito a presença de todos.